E assim, e para você? De segunda a sexta-feira, Dina Simão abre a sua janela e leva a Tessi um programa que se renova todas as manhãs. E vocês, aí estão? Ainda bem. Sexto sentido. Diga-lhes sobre saúde e bem-estar. Moda, música... Temas muito interessantes. Chuvem tudo, esta força motriz. E receitas que deixam água na boca. Temos aqui uma salada fantástica. Contagia-se com o alto astral desta simpática mulher num programa feito a pensar na mulher angolana. Comece as suas manhãs em boa companhia com o Sexto Sentido. De segunda a sexta-feira, às 9 horas, aqui na Zimbo.